Olá amigos e amigas que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Para os que não me conhecem, eu sou o Felipe e apresento o canal Mico no Campo. Estou nesta manhã de terça-feira, 1º de agosto do ano de 2023, trazendo novos conteúdos para atualizar o canal e deixar os inscritos atualizados também. E você que está chegando neste vídeo agora, está visualizando, se gostou do conteúdo, deixe o seu like, comente e compartilhe. No vídeo de hoje, estou mostrando essa paisagem aqui, como amanheceu nesta manhã, a nossa região do sertão de Alagoas. Olha o tempo como é que amanheceu, o barulho da chuva que está vindo aí, o tempo nubrado. começou a dar umas garoas de manhã e continuou. É aquela chuva, chove, para um pouco e depois continua de novo. E também aqui, mostrando o pé de moringa. Olha como é que estão, bastante desenvolvido. Tem moringa, tem um pé de capim santo, pé de limão, palma, outro pé de moringa aqui. E a chuva, está vindo aí, bastante chuva nesta manhã de terça-feira, 1º de agosto de 2023. Mostrando aqui, no sítio, o pé de arueira. Olha como é que está florida. Eu vou dar continuidade aqui ao vídeo mais para frente, que já vem chuva ali. E quero aqui agradecer a todos os amigos que estão inscritos. Já estamos aí, com 883 inscritos. E a palavra que tem é gratidão a cada um de vocês. Que estão tendo esse carinho pelo canal. Estão gostando do conteúdo, estão se inscrevendo. E já ultrapassando mais de 150 mil visualizações no canal também. Olha o tempo como é que está. Chuva daqui a pouco. E as lavouras, bonita. Hormilha aí, precisando de chuva. Para aumentar, se desenvolver e ter uma boa produção. Não é isso? Tenho também aqui alguns pés de grilicídia. Olha como é que está. Foi plantado no verão. Aí com a chuva. Como ele está se desenvolvendo. Olha como é que está. Essa grilicídia eu comprei. Chegou as sementes lá do Ceará. Via o correio. Foi enviado pelo correio. Comprei alguns sementes para fazer o plantio. Que aqui na região eu não encontrei. Tem outro pé aqui também. Então os cinco pés aqui. Estão bastante desenvolvidos. E agora com o inverno a tendência é só melhorar. E está chovendo agora. Eu encerro o vídeo por aqui. Agradecendo a todos os amigos que estão entrando no canal. Estão se inscrevendo. Deixando o seu like. O meu muito obrigado. E um forte abraço. E até o próximo conteúdo. Fica todos com Deus. Um abraço.